Olá pessoal, como é que é? Estamos a organizar um novo encontro de Blinded Side 2, vai ser o maior encontro alguma vez realizado. Estão todos os convidados no próximo dia 12 de quinta-feira, a partir das 21h, o encontro será transmitido pela Gate2Gamers. Mais informações na descrição do vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho